Menkyo. Introdução à Economia. Capítulo 15. Monopólio. Se você tem um computador pessoal, ele provavelmente utiliza alguma versão do Windows, o sistema operacional vendido pela Microsoft Corporation. Quando a Microsoft projetou a primeira versão do Windows, há muitos anos pediu e recebeu do governo um copyright que dá a Microsoft direito exclusivo de produzir e vender cópias do sistema operacional Windows. Assim, se alguém quer comprar uma cópia do sistema, não tem muita escolha a não ser dar à Microsoft o cerca de 50 dólares que a empresa decidiu cobrar pelo produto. Dizemos que a Microsoft detém o monopólio do mercado de Windows. As decisões empresariais da Microsoft não são bem descritas pelo modelo de comportamento da empresa que desenvolvemos no capítulo anterior. Ali, analisamos os mercados competitivos nos quais há muitas empresas que oferecem produtos essencialmente idênticos, de modo que cada empresa tem pouca influência sobre o preço que recebe. Em comparação, um monopólio como o da Microsoft não tem concorrentes próximos e, assim, pode influenciar o preço de mercado de seu produto. Enquanto uma empresa competitiva é uma tomadora de preços, uma empresa monopolista é uma formadora de preços. Neste capítulo, analisaremos as implicações desse poder de mercado e veremos que o poder de mercado altera a relação entre os custos de uma empresa e o preço pelo qual ela vende seu produto ao mercado. Uma empresa competitiva toma o preço de seu produto como dado pelo mercado e então determina a quantidade que ofertará de maneira que o preço seja igual ao custo marginal. Já o preço cobrado por um monopólio excede o custo marginal. Esse resultado é claramente verdadeiro no caso do Windows da Microsoft. O custo marginal do Windows, o custo adicional em que a Microsoft incorreria ao gravar em um CD ou uma cópia adicional do programa é de apenas alguns dólares. O preço de mercado do Windows é muitas vezes superior ao seu custo marginal. Talvez não seja surpreendente que os monopólios cobrem preços elevados por seus produtos. Os clientes dos monopólios parecem não ter outra escolha a não ser pagar o preço que o monopólio esteja cobrando. No entanto, se é esse o caso porque uma cópia do Windows não custa 500 dólares. Ou 5 milhares de dólares. A razão, naturalmente, é que se a Microsoft fixa-se um preço tão elevado, menos pessoas comprariam o produto. As pessoas comprariam menos computadores, passariam para outros sistemas operacionais ou fariam cópias ilegais. Os monopólios não conseguem atingir qualquer nível de lucro que desejem porque preços elevados reduzem a quantidade que seus clientes compram. Embora os monopólios possam controlar preço de seus produtos, seus lucros não são ilimitados. Ao examinarmos as decisões de produção e determinação de preços dos monopólios, consideraremos também as implicações do monopólio para a sociedade como um todo. As empresas monopolistas, assim como as competitivas, têm por objetivo maximizar o lucro, mas esse objetivo tem ramificações muito diferentes para as empresas competitivas e as monopolistas. Como vimos no capítulo 7, nos mercados competitivos, os compradores e vendedores, interessados em si próprios, são inconscientemente conduzidos por uma mão invisível em direção à promoção do bem-estar econômico geral. Por outro lado, como as empresas monopolistas não estão sujeitas ao freio da competição, o resultado em um mercado em que haja monopólio nem sempre atende aos melhores interesses da sociedade. Um dos dez princípios de economia do capítulo 1 é que os governos às vezes podem melhorar os resultados do mercado. A análise feita neste capítulo esclarecerá esse princípio. Ao examinarmos os problemas que os monopólios criam para a sociedade também discutiremos as diversas maneiras pelas quais os formuladores de políticas do governo podem reagir a esses problemas. O governo norte-americano, por exemplo, fica muito atento às decisões empresariais da Microsoft. Em 1994, impediu que a empresa comprasse a Intuit, uma produtora de software que vende o principal programa de gerenciamento de finanças pessoais, alegando que uma combinação da Microsoft com a Intuit concentraria excessivamente o poder de mercado nas mãos de uma só empresa. De maneira semelhante, em 1998, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou objeção quando a Microsoft começou a integrar seu navegador de internet ao sistema operacional Windows, afirmando que isso impediria a competição por parte de outras empresas como a Netscape. Essa preocupação levou o Departamento de Justiça a propor uma demanda em juízo contra a Microsoft. Quando o processo se encerrou, em 2002, a Microsoft concordou com algumas restrições às suas práticas empresariais, mas lhe foi permitido manter o navegador como parte do Windows. Por que surgem os monopólios? Uma empresa é um monopólio se é a única vendedora de seu produto e se seu produto não tem substitutos próximos. Monopólio é uma empresa que é a única vendedora de um produto que não tem substitutos próximos. A causa fundamental dos monopólios está nas barreiras à entrada. Um monopólio se mantém como o único vencedor de seu mercado porque as outras empresas não podem entrar no mercado e competir com ela. As barreiras à entrada, por sua vez, têm três origens principais. Um recurso-chave é exclusivo de uma única empresa. O governo concede a uma única empresa o direito exclusivo de produzir um determinado bem ou serviço. Os custos de produção tomam um único produtor mais eficiente do que um grande número de produtores. Vamos discutir rapidamente cada uma dessas fontes. Recursos monopolistas. A maneira mais simples pela qual um monopólio pode surgir é uma única empresa ser proprietária de um recurso-chave. Considere, por exemplo, o mercado de água em uma pequena cidade do Velho Oeste. Se dúzias de moradores tiverem poços em funcionamento, o modelo competitivo discutido no capítulo anterior descreverá o comportamento dos vendedores. Com isso, o preço de um galão de água será igual ao custo marginal do bombeamento de um galão adicional. Entretanto, se houver somente um poço na cidade e for impossível obter a água de alguma outra maneira, então o dono do poço terá um monopólio sobre a água. Não é de surpreender que o monopolista tenha muito mais poder de mercado do que qualquer empresa em um mercado competitivo. No caso de um bem indispensável como a água, o monopolista pode exigir um preço muito alto, mesmo que o custo marginal seja baixo. Embora a propriedade exclusiva de um recurso-chave seja uma causa potencial de monopólio, os monopólios raramente surgem por esse motivo na prática. As economias atuais são grandes e os recursos têm muitos proprietários. Com efeito, como muitos bens são negociados internacionalmente, o alcance natural de seus mercados muitas vezes é mundial. Assim, há poucos exemplos de empresas que sejam proprietárias de um recurso para o qual não haja substitutos próximos. Estudo de caso. O monopólio da Debs sobre os diamantes. Um exemplo clássico de monopólio que resultou da propriedade de um recurso-chave é o da Debs, a empresa de diamantes da África do Sul. A Debs controla cerca de 80% da produção mundial de diamantes. Embora a participação da empresa no mercado não seja de 100%, é grande o bastante para exercer influência considerável sobre o preço mundial dos diamantes. Quanto poder de mercado a Debs tem? A resposta depende, em parte, da existência de substitutos próximos para seu produto. Se as pessoas enxergarem esmeraldas, rubis e safiras como bons substitutos para os diamantes, então a Debs terá poder de mercado relativamente pequeno. Neste caso, qualquer tentativa por parte da empresa de aumentar o preço dos diamantes faria com que as pessoas trocassem os diamantes por outras pedras preciosas. Mas se as pessoas considerarem que essas outras pedras são muito diferentes dos diamantes, então a Debs poderá exercer uma influência considerável sobre o preço de seu produto. A Debs paga por um grande volume de publicidade. À primeira vista, essa decisão pode parecer surpreendente. Se um monopolista é o único vendedor de seu produto, então por que precisa anunciar? Um objetivo dos anúncios da Debs é diferenciar os diamantes das demais pedras na mente dos consumidores. Quando o slogan da empresa afirma que diamantes são para sempre quer que pensemos que o mesmo não se aplica a esmeraldas, rubis e safiras, e observe que o slogan se aplica a todos os diamantes, não só aos da Debs, um sinal da posição monopolista da empresa. Se os anúncios forem bem sucedidos, os consumidores vão enxergar os diamantes como únicos, e não apenas como uma dentre diversas pedras preciosas, e essa percepção dará a Debs maior poder de mercado. Monopólios criados pelo governo. Em muitos casos, os monopólios surgem porque o governo concede a uma só pessoa ou empresa o direito exclusivo de vender algum bem ou serviço. Às vezes, o monopólio decorre da influência política de quem quer ser monopolista. Antes, por exemplo, os reis concediam licenças exclusivas de comércio a seus amigos e aliados. Em outros casos, o governo concede um monopólio porque isso é visto como de interesse público. Por exemplo, o governo norte-americano concedeu monopólio a uma empresa chamada Network Solutions, Inc., que mantém a base de dados de todos os endereços de internet terminados em com net.gov com base na crença de que esses dados precisam ser centralizados e abrangentes. As leis de patentes e direitos autorais são dois exemplos importantes de como o governo cria um monopólio para atender ao interesse público. Quando uma companhia farmacêutica descobre um novo medicamento pode requerer do governo uma patente. Se o governo considera que o medicamento é realmente original, a patente é aprovada, o que confere à empresa direito exclusivo de fabricação e venda do produto por 20 anos. De maneira similar, quando um autor termina de escrever um romance pode requerer o direito autoral sobre ele. O direito autoral é uma garantia do governo de que ninguém poderá imprimir e vender o livro sem a permissão do autor. O direito autoral faz do romancista um monopolista sobre a venda de seu livro. É fácil perceber os efeitos das leis de patentes e direitos autorais. Como essas leis concedem monopólio a um produtor, levam a preços mais elevados dos que os que ocorreriam se houvesse competição. Mas, ao permitir que esses produtores monopolistas cobrem preços mais altos e obtenham lucros maiores, as leis também encorajam alguns comportamentos desejáveis. Permite-se que as companhias farmacêuticas monopolizem os medicamentos que descobrem com o objetivo de incentivar a pesquisa. Permite-se que os autores monopolizem as vendas de seus livros para incentivá-los a escrever mais e melhores livros. Assim, as leis que regem patentes e direitos autorais trazem benefícios e custos. Os benefícios são um incentivo maior à atividade criativa e são compensados, em certa medida, pelos custos da formação de preços monopólica que examinaremos em maiores detalhes adiante. Monopólios naturais. Uma indústria é um monopólio natural quando uma só empresa consegue ofertar um bem ou serviço a um mercado inteiro a um custo menor do que duas ou mais empresas. Um monopólio natural surge quando há economias de escala para toda a faixa relevante de produção. A figura 1 mostra o custo total médio de uma empresa com economias de escala. Neste caso, uma só empresa pode produzir qualquer quantidade de produto a um custo menor. Ou seja, para qualquer quantidade dada de produto, um maior número de empresas leva a uma menor produção por empresa e a um custo total médio mais elevado. Monopólio natural é um monopólio que surge porque uma só empresa consegue ofertar um bem ou serviço a um mercado inteiro a um custo menor do que ocorreria se existissem duas ou mais empresas no mercado. Figura 1. Economias de escala como causa de um monopólio. Quando a curva de custo total médio de uma empresa declina continuamente, a empresa tem o que se denomina monopólio natural. Neste caso, quando a produção se divide entre um maior número de empresas, cada uma delas produz menos e o custo total médio aumenta. Assim, uma só empresa consegue produzir qualquer quantidade dada a um custo menor. Um exemplo de monopólio natural está na distribuição de água. Para levar água aos moradores de uma cidade, uma empresa precisa construir uma rede de distribuição. Se duas ou mais empresas competissem na prestação desse serviço, cada empresa teria que pagar o custo fixo da construção da rede. Assim, o custo total médio da água é menor se uma só empresa supre o mercado. Vimos outros exemplos de monopólio natural quando discutimos os bens públicos e os recursos comuns no capítulo 11. Observamos, de passagem, que alguns bens da economia são excludentes, mas não rivais. Um exemplo é uma ponte que seja tão pouco trafegada que nunca haja congestionamento nela. A ponte é excludente porque um pedágio poderia impedir que alguém a usasse e não é rival porque o uso dela por alguém não diminui a possibilidade de que outras pessoas a usem. Como há um custo fixo para a construção da ponte e um custo marginal desprezível para os usuários adicionais, o custo total médio de uma viagem pela ponte que é o custo total dividido pelo número de viagens diminui com o aumento do número de viagens. Por essa razão, a ponte é um monopólio natural. Quando uma empresa é um monopólio natural preocupa-se menos com a entrada de novas empresas no mercado que possam erodir seu poder monopolista. Normalmente, uma empresa tem dificuldade para manter sua posição monopolista se não tem a propriedade de um recurso-chave ou a proteção do governo. O lucro do monopolista atrai novas empresas para o mercado e estas podem tornar o mercado mais competitivo. Em comparação, entrar em um mercado em que alguma empresa detenha monopólio natural não é interessante. As empresas entrantes em potencial sabem que não poderão atingir os mesmos baixos custos de que desfruta o monopolista porque, depois de entrar, cada uma teria uma fatia menor do mercado. Em alguns casos, o tamanho do mercado é determinante para saber se uma indústria é um monopólio natural ou não. Novamente, considere uma ponte sobre um rio. Quando a população é pequena, a ponte pode ser um monopólio natural. Uma só ponte pode satisfazer totalmente a demanda por viagens de um lado a outro do rio pelo menor custo, mas, à medida que a população cresce e a ponte fica congestionada, satisfazer totalmente a demanda pode requerer duas ou mais pontes sobre o mesmo rio. Portanto, com a expansão do mercado, um monopólio natural pode evoluir e se tornar um mercado competitivo. Como os monopólios tomam decisões de produção e determinação de preço. Agora que sabemos como surgem os monopólios, podemos examinar como uma empresa monopolista decide quanto produzir e que preço cobrar pelo seu produto. A análise do comportamento monopolista que fazemos nesta sessão é o ponto de partida para avaliar se os monopólios são desejáveis e que políticas o governo pode adotar nos mercados monopolistas. Monopólio e competição A principal diferença entre uma empresa competitiva e um monopolista é a capacidade que este tem de influenciar o preço de seu produto. Uma empresa competitiva é pequena em relação ao mercado em que opera e, portanto, toma o preço de seu produto como dado pelas condições do mercado. Em contraposição, um monopolista, como o único produtor em seu mercado, pode alterar o preço de seu bem ajustando a quantidade que oferta ao mercado. Uma maneira de enxergar essa diferença entre uma empresa competitiva e um monopolista é examinar a curva de demanda que cada uma delas enfrenta. Quando analisamos a maximização do lucro pelas empresas competitivas no capítulo anterior, representamos graficamente o preço de mercado como uma linha horizontal. Como uma empresa competitiva pode vender a quantidade que quiser a esse preço, enfrenta uma curva de demanda horizontal como no painel, a da figura 2. Com efeito, como a empresa competitiva vende um produto que tem muitos substitutos perfeitos, os produtos de todas as demais empresas do mercado, a curva de demanda com que cada empresa se defronta é perfeitamente elástica. Em contraposição, como um monopolista é o único produtor de seu mercado, sua curva de demanda é a curva de demanda do mercado. Assim, a curva de demanda do monopolista tem inclinação descendente por todos os motivos que vimos anteriormente como representado no painel B da figura 2. Se o monopolista elevar o preço de seu produto, os consumidores comprarão menos desse produto. Em outras palavras, se o monopolista reduzir a quantidade de produto que vende, o preço desse produto aumentará. A curva de demanda do mercado estabelece uma restrição à capacidade que o monopolista tem de lucrar com seu poder de mercado. Se possível, os monopolistas prefeririam cobrar um preço elevado e vender uma grande quantidade a esse preço. A curva de demanda do mercado torna esse resultado impossível. Mais especificamente, a curva de demanda do mercado descreve as combinações de preço e quantidade possíveis para a empresa monopolista. Ajustando a quantidade produzida, ou o preço cobrado, o que dá no mesmo, o monopolista pode escolher qualquer ponto da curva de demanda, mas não pode escolher um ponto que esteja fora dela. Figura 2. Curvas de demanda para empresas competitivas e monopolistas. Como as empresas competitivas são tomadoras de preços, elas se deparam com curvas de demanda horizontais, como no painel A. Como uma empresa monopolista é a única produtora em seu mercado, ela se depara com uma curva de demanda de mercado com inclinação descendente, como no painel B. Como resultado, o monopolista precisa aceitar um preço menor se quiser vender uma quantidade maior. Qual ponto da curva de demanda o monopolista vai escolher? Como no caso das empresas competitivas, nós assumimos que o objetivo do monopolista seja maximizar o lucro. Como o lucro total da empresa é a receita total menos os custos totais, nossa próxima tarefa na explicação do comportamento dos monopólios será examinar suas receitas. A receita de um monopólio. Imagine uma cidade que tenha um só produtor de água. A tabela 1 mostra como a receita do monopólio poderia depender da quantidade de água produzida. As duas primeiras colunas mostram a escala de demanda do monopólio. Se ele produzir um galão de água poderá vendê-lo por 10 dólares. Se produzir 2 galões precisará reduzir o preço para 9 dólares por galão se quiser vendê-los. Se produzir 3 galões, o preço precisará cair para 8 dólares e assim por diante. Se representarmos graficamente as duas colunas de números, obteremos uma curva de demanda típica com inclinação descendente. A terceira coluna da tabela representa a receita total da empresa monopolista que é igual à quantidade vendida da primeira coluna, multiplicada pelo preço da segunda coluna. A quarta coluna traz a receita média da empresa que é o quanto de receita que a empresa recebe por unidade vendida. Calculamos a receita média tomando o valor da receita total, na terceira coluna, e dividindo-o pela quantidade produzida, na primeira. Como vimos no capítulo anterior, a receita média sempre é igual ao preço do bem. Isso é válido tanto para as empresas monopolistas quanto para as empresas competitivas. A última coluna da tabela 1 nos fornece o cálculo da receita marginal da empresa que é a receita que a empresa recebe pela venda de cada unidade adicional de produto. Calculamos a receita marginal tomando a variação da receita total obtida quando a quantidade vendida aumenta em uma unidade. Por exemplo, quando a fazenda produz e vende 3 galões de água, sua receita total é de 24 dólares. Se aumentar a produção e as vendas para 4 galões, aumentará a receita total para 28 dólares. Assim, a receita marginal é de 28 dólares menos 24 dólares, ou 4 dólares. Tabela 1. Receita total, média e marginal de um monopólio. A tabela 1 mostra um resultado que é importante para o entendimento do comportamento do monopolista, a receita marginal da empresa monopolista é sempre menor do que o preço do bem. Por exemplo, se a empresa aumentar a produção e a venda de água de 3 para 4 galões, a receita total aumentará apenas 4 dólares, embora ela seja capaz de vender cada galão por 7 dólares. Para um monopolista, a receita marginal é menor do que o preço porque ele se depara com uma curva de demanda com inclinação descendente. Para aumentar a quantidade vendida, uma empresa monopolista precisa reduzir o preço do bem. Assim, para vender o quarto galão de água, a empresa monopolista tem de obter uma receita menor por cada um dos três primeiros galões. A receita marginal dos monopólios é muito diferente da receita marginal das empresas competitivas. Quando um monopolista aumenta a quantidade vendida afeta de duas formas a receita total P vezes Q. O efeito quantidade, é vendida uma quantidade maior de modo que Q é maior. O efeito preço, o preço cai de modo que P é menor. Como as empresas competitivas podem vender tudo o que quiserem ao preço de mercado, não existe para elas o efeito preço. Quando elas aumentam a produção em uma unidade, recebem o preço de mercado por essa unidade e não recebem nada a menos pelas unidades que já estavam vendendo. Ou seja, como as empresas competitivas são tomadoras de preços, sua receita marginal é igual ao preço do bem. Um monopolista, por sua vez, quando aumenta a produção em uma unidade precisa reduzir o preço cobrado por unidade vendida e essa redução do preço reduz a receita advinda das unidades que já vinha vendendo. Como resultado, a receita marginal do monopólio é menor do que o preço. Figura 3. As curvas de demanda e de receita marginal para um monopólio. A curva de demanda mostra como a quantidade afeta o preço do bem. A curva de receita marginal mostra como a receita da empresa varia quando a quantidade aumenta em uma unidade. Como o preço de todas as unidades vendidas deve cair se o monopólio aumentar a produção, a receita marginal será sempre menor que o preço. A figura 3 representa as curvas de demanda e de receita marginal de uma empresa monopolista. Como o preço da empresa é igual à sua receita média, a curva de demanda é também sua curva de receita média. Essas duas curvas sempre partem do mesmo ponto no eixo vertical porque a receita marginal da primeira unidade vendida é igual ao preço do bem. Mas, desse ponto em diante pelo motivo que acabamos de discutir, a receita marginal do monopolista passa a ser menor que o preço do bem. Consequentemente, sua curva de receita marginal fica abaixo da sua curva de demanda. Podemos ver na figura, e na tabela 1 que a receita marginal pode até tornar-se negativa. A receita marginal é negativa quando o efeito preço sobre a receita é maior do que o efeito quantidade. Neste caso, quando a empresa produz uma unidade adicional de produto, o preço cai o suficiente para fazer com que a receita total diminua, mesmo que a empresa esteja vendendo mais unidades. A maximização de lucros. Agora que já nos familiarizamos com a receita de uma empresa monopolista, estamos prontos para examinar como ela maximiza seus lucros. Como vimos no capítulo 1, um dos dez princípios de economia é de que as pessoas racionais pensam na margem. Essa lição vale tanto para as empresas monopolistas quanto para as competitivas. Aqui, aplicamos a lógica da análise marginal à decisão do monopolista sobre quanto produzir. A figura 4 mostra a curva de demanda, a curva de receita marginal e as curvas de custo para uma empresa monopolista. Todas elas devem parecer familiares, as curvas de demanda e de receita marginal são como as encontradas na figura 3 e as de custo são como aquelas que vimos nos dois últimos capítulos. Essas curvas contêm todas as informações de que precisamos para determinar o nível de produção que um monopolista maximizador de lucros vai escolher. Figura 4. Maximização dos lucros de um monopolista. Um monopolista maximiza o lucro escolhendo a quantidade em que a receita marginal se iguala ao custo marginal.a. Então, usa a curva de demanda para determinar o preço que induzirá os consumidores a comprar essa quantidade.b. Suponhamos, em primeiro lugar que a empresa esteja operando com um baixo nível de produção, como Q1. Neste caso, o custo marginal é menor que a receita marginal. Se a empresa aumentar a produção em uma unidade, a receita adicional excederá os custos adicionais, e o lucro aumentará. Assim, quando o custo marginal é menor do que a receita marginal, a empresa pode aumentar o lucro produzindo um número maior de unidades. Um argumento semelhante aplica-se a níveis elevados de produção, como Q2. Neste caso, o custo marginal é maior do que a receita marginal. Se a empresa reduzir a produção em uma unidade, os custos poupados serão maiores que a receita perdida. Assim, se o custo marginal for maior do que a receita marginal, a empresa poderá aumentar o lucro reduzindo a produção. No final, a empresa ajusta seu nível de produção até que a quantidade atinja Qmax na qual a receita marginal é igual ao custo marginal. Assim, a quantidade produzida que maximiza o lucro do monopolista é determinada pela interseção da curva de receita marginal com a curva de custo marginal. Na figura 4, essa interseção se dá no ponto A. Como vimos no capítulo anterior, as empresas competitivas também optam por produzir uma quantidade em que a receita marginal seja igual ao custo marginal. No que se refere a essa regra da maximização de lucros, as empresas competitivas e os monopolistas são semelhantes, mas também há uma diferença importante entre esses tipos de empresa. A receita marginal das empresas competitivas é igual ao preço, ao passo que a receita marginal de um monopolista é menor que o preço. Ou seja, para empresas competitivas P igual a RMG que é igual a CMG. Para monopolistas P maior que RMG que é igual a CMG. A igualdade da receita marginal e do custo marginal na quantidade que maximiza o lucro é a mesma para os dois tipos de empresa. O que difere é a relação entre o preço, a receita marginal e o custo marginal. Como o monopolista encontra o preço que maximiza o lucro para seu produto? A curva de demanda responde a essa pergunta porque relaciona o preço que os clientes estão dispostos a pagar com a quantidade vendida. Assim, depois que a empresa monopolista decide o volume de produção que iguala a receita marginal ao custo marginal, usa a curva de demanda para identificar o preço consistente com essa quantidade. Na figura 4, o preço que maximiza o lucro está no ponto B. Agora podemos ver uma diferença crucial entre os mercados com empresas competitivas e os mercados em que há monopólio. Nos mercados competitivos, o preço se iguala ao custo marginal. Nos mercados monopolistas, o preço é maior que o custo marginal. Como veremos em breve, essa conclusão é crucial para entender o custo social do monopólio. Saiba mais sobre. Por que os monopólios não têm curva de oferta? Você talvez tenha percebido que analisamos o preço em um mercado monopolista usando a curva de demanda de mercado e as curvas de custos da empresa. Não fizemos nenhuma referência à curva de oferta do mercado. Em contraposição, quando analisamos os preços nos mercados competitivos, a partir do capítulo 4, as duas palavras mais importantes sempre foram oferta e demanda. O que aconteceu com a curva de oferta? Embora as empresas monopolistas tomem decisões sobre a quantidade a ser ofertada da maneira descrita neste capítulo, o monopólio não tem curva de oferta. Uma curva de oferta nos diz a quantidade que a empresa decide ofertar a qualquer preço dado. Esse conceito faz sentido quando analisamos as empresas competitivas que são tomadoras de preços. Mas uma empresa monopolista é formadora de preço, e não tomadora. Não faz sentido perguntar a quantidade que uma empresa monopolista produziria a qualquer preço porque a empresa estabelece o preço ao mesmo tempo que escolhe a quantidade que ofertará. Com efeito, a decisão de um monopolista sobre quanto ofertar não pode ser separada da curva de demanda com que ele se depara. O formato da curva de demanda determina o formato da curva de receita marginal que, por sua vez, determina a quantidade que maximiza o lucro do monopolista. Em um mercado competitivo, as decisões de oferta podem ser analisadas sem que se conheça a curva de demanda, mas o mesmo não se aplica ao mercado monopolista. Portanto, nunca falamos da curva de oferta de um monopólio. O lucro de um monopolista. Quanto lucra uma empresa monopolista? Para encontrar o lucro de tal empresa, lembre-se de que o lucro é igual à receita total, RT, menos os custos totais, CT, lucro igual a RT menos CT. Essa expressão pode ser reescrita como lucro igual a, RT dividido menos CT dividido por Q, vezes Q. RT dividido por Q é a receita média que é igual ao preço P, e CT dividido por Q é o custo total médio CTM. Assim, lucro igual a P menos CTM, vezes Q. Essa equação do lucro que é a mesma das empresas competitivas nos permite medir o lucro do monopolista em nosso gráfico. Considere o retângulo sombreado da figura 5. A altura do retângulo, o segmento BC, é o preço menos o custo total médio P menos CTM que é o lucro por unidade vendida. A largura do retângulo, o segmento DC, é a quantidade vendida Qmax. Assim, a área do retângulo representa o lucro total do monopolista. Figura 5. O lucro do monopolista. A área do retângulo BCD é igual ao lucro de uma empresa monopolista. A altura do retângulo BC, é o preço menos o custo total médio que é igual ao lucro por unidade vendida. A largura do retângulo DC, é o número de unidades vendidas. Estudo de caso, medicamentos monopolizados e medicamentos genéricos. Segundo nossa análise, os preços são determinados de maneira bem diferente nos mercados monopolistas e nos mercados competitivos. Um ambiente ideal para testar essa teoria é o mercado de medicamentos porque este contém as duas estruturas de mercado. Quando uma empresa descobre um novo medicamento, as leis de patente lhe concedem um monopólio sobre a venda do medicamento em questão. Mas com o tempo, a patente acaba por expirar e, a partir daí, qualquer empresa pode fabricar e vender o medicamento. Nesse momento, o mercado deixa de ser monopolista e passa a ser competitivo. O que acontece com o preço de um medicamento quando a patente expira? A figura 6 mostra o mercado de um medicamento típico. Nessa figura, o custo marginal da produção do medicamento é constante, isso é aproximadamente verdadeiro para muitos medicamentos. Durante a vigência da patente, a empresa monopolista maximiza o lucro produzindo a quantidade em que a receita marginal se iguala ao custo marginal e cobrando um preço bem superior ao custo marginal. Mas quando a patente expira, o lucro proporcionado pela produção do medicamento encoraja a entrada de novas empresas no mercado. À medida que o mercado se torna mais competitivo, o preço cai até se igualar ao custo marginal. Figura 6. O mercado de medicamentos. Quando uma patente confere a uma empresa um monopólio sobre a venda de um medicamento, a empresa cobra o preço de monopólio que é bem superior ao custo marginal de produção do medicamento. Quando a patente do medicamento expira, novas empresas entram no mercado tornando-o mais competitivo. Como resultado, o valor cai do preço monopolista para o custo marginal. E os fatos são consistentes com nossa teoria. Quando a patente de um medicamento expira, outras empresas entram rapidamente no mercado e começam a vender os produtos chamados genéricos que são quimicamente idênticos ao produto de marca do antigo monopolista. E como prevê nossa análise, o preço do medicamento genérico produzido de forma competitiva é bem inferior ao que era cobrado pela empresa monopolista. O vencimento da patente, entretanto, não faz com que o monopólio perca todo o seu poder de mercado. Alguns consumidores se mantêm fiéis ao medicamento de marca, talvez com medo de que os novos medicamentos genéricos não sejam realmente iguais àqueles que vem usando há anos. Como resultado, o antigo monopolista pode continuar a cobrar um preço um pouco superior ao preço praticado por seus novos concorrentes. O custo do monopólio em relação ao bem-estar. Será que o monopólio é uma boa maneira de organizar um mercado? Vimos que os monopolistas, diferentemente das empresas competitivas, cobram preços superiores ao custo marginal. Do ponto de vista dos consumidores, esse preço elevado faz com que os monopólios sejam indesejáveis. Ao mesmo tempo, contudo, os monopolistas lucram com os altos preços que cobram. Do ponto de vista dos proprietários das empresas, o preço elevado faz com que o monopólio seja muito atraente. Será que os benefícios para os proprietários das empresas superam os custos impostos aos consumidores, fazendo com que o monopólio seja desejável do ponto de vista da sociedade como um todo? Nós podemos responder a essa questão usando o tipo de análise visto no capítulo 7. Como naquele capítulo, usamos o excedente total como nossa medida de bem-estar econômico. Lembre-se de que o excedente total é a soma do excedente do consumidor e do excedente do produtor. O excedente do consumidor é a disposição dos consumidores para pagar por um bem menos o montante que efetivamente pagam por ele. O excedente do produtor é a quantia que os produtores recebem por um bem menos seus custos de produção. Neste caso, há um só produtor, o monopolista. Você talvez já tenha conseguido imaginar o resultado desta análise. No capítulo 7 concluímos que o equilíbrio da oferta e da demanda em um mercado competitivo é um resultado não apenas natural, mas também desejável. Em particular, a mão invisível do mercado leva a uma alocação de recursos que torna o excedente total o maior possível. Como um monopólio leva a uma alocação de recursos diferente da que ocorreria em um mercado competitivo, o resultado deve, de alguma maneira, falhar na maximização do bem-estar econômico total. O peso morto. Começaremos examinando o que a empresa monopolista faria se fosse administrada por um planejador social benevolente. O planejador social não se preocupa apenas com o lucro obtido pelos proprietários da empresa, mas também com os benefícios recebidos pelos consumidores dos produtos vendidos pela empresa. O planejador tenta maximizar o excedente total que é igual ao excedente do produtor, lucro, mais o excedente do consumidor. Tenha em mente que o excedente total é igual ao valor do bem para os consumidores menos os custos de produção do produtor monopolista. A figura 7 analisa o nível de produção que um planejador social benevolente escolheria. A curva de demanda reflete o valor do bem para os consumidores, medido por sua disposição de pagar por ele. A curva de custo marginal reflete os custos para o monopolista. Assim, a quantidade socialmente eficiente se encontra no ponto em que a curva de demanda e a curva de custo marginal se cruzam. Abaixo dessa quantidade, o valor para os consumidores excede o custo marginal de ofertar o bem, de modo que aumentar a produção aumentaria o excedente total. Acima dessa quantidade, o custo marginal excede o valor para os consumidores, de modo que diminuir a produção elevaria o excedente total. Figura 7. O nível de produção eficiente. Um planejador social benevolente que deseja se maximizar o excedente total do mercado escolheria o nível de produção em que as curvas de demanda e de custo marginal se cruzam. Abaixo desse nível, o valor do bem para o comprador marginal como refletido na curva de demanda, excede o custo marginal de produção do bem. Acima desse nível, o valor para o comprador marginal é menor do que o custo marginal. Se o planejador social estivesse administrando o monopólio, a empresa poderia atingir esse resultado eficiente cobrando o preço encontrado na interseção das curvas de demanda e de custo marginal. Assim tal como uma empresa competitiva e não como uma empresa monopolista maximizadora de lucro, o planejador social cobraria um preço igual ao custo marginal. Como esse preço daria aos consumidores um sinal correto sobre o custo de produção do bem, os consumidores comprariam a quantidade eficiente. Podemos avaliar os efeitos de bem-estar do monopólio comparando o nível de produção que o monopolista escolhe com o nível de produção que um planejador social escolheria. Como vimos, o monopolista decide produzir e vender a quantidade em que as curvas de receita marginal e custo marginal se cruzam. O planejador social escolheria a quantidade em que as curvas de demanda e de custo marginal se cruzam. A figura 8 mostra uma comparação entre as duas situações. Um monopolista produz menos do que a quantidade de produto socialmente eficiente. Figura 8. A ineficiência do monopólio. Como um monopólio cobra um preço superior ao custo marginal, nem todos os consumidores que atribuem ao bem valor superior ao custo o compram. Assim, a quantidade produzida e vendida por um monopolista é inferior ao nível socialmente eficiente. O peso morto é representado pela área do triângulo entre a curva de demanda que reflete o valor do bem para os consumidores, e a curva de custo marginal que reflete o custo para o produtor monopolista. Também podemos enxergar a ineficiência do monopólio em termos do preço do monopolista. Como a curva de demanda do mercado descreve uma relação negativa entre o preço e a quantidade do bem, uma quantidade que seja ineficientemente baixa equivale a um preço ineficientemente alto. Quando um monopolista cobra um preço superior ao custo marginal, alguns consumidores em potencial atribuem ao bem um valor superior ao custo marginal, mas inferior ao preço do monopolista, e acabam por não comprar o bem. Como o valor que eles atribuem ao bem é maior do que o custo de oferta-lo, esse resultado é ineficiente. Assim, a formação de preços no monopólio impede que ocorram algumas transações mutuamente benéficas. Assim como medimos a ineficiência dos impostos por meio do triângulo do peso morto no capítulo 8, podemos medir a ineficiência do monopólio de maneira similar. A figura 8 mostra o peso morto. Lembre-se de que a curva de demanda reflete o valor para os consumidores e que a curva de custo marginal reflete o custo para o produtor monopolista. Assim, a área do triângulo do peso morto, entre a curva de demanda e a curva de custo marginal, é igual à perda de excedente total decorrente da formação de preço monopolista. O peso morto causado pelo monopólio é semelhante àquele causado por um imposto. Com efeito, o monopolista se assemelha a um coletor privado de impostos. Como vimos no capítulo 8, um imposto sobre um bem insere uma cunha entre a disposição para pagar dos consumidores, refletida na curva de demanda, e os custos dos produtores, refletidos na curva de oferta. Como um monopólio exerce seu poder de mercado cobrando um preço superior ao custo marginal provoca uma cunha semelhante. Nos dois casos, a cunha faz com que a quantidade vendida seja inferior ao ótimo social. A diferença entre os dois casos é que o governo obtém uma receita a partir do imposto, ao passo que uma empresa privada obtém o lucro monopolista. O lucro do monopólio, será que um custo social? É tentador censurar os monopólios por eles, explorarem, o público. De fato, os monopólios obtêm altos lucros por causa de seu poder de mercado. Mas, segundo a análise econômica do monopólio, o lucro da empresa não é por si só necessariamente um problema para a sociedade. O bem-estar em um mercado monopolizado, como em qualquer outro mercado, inclui tanto o bem-estar dos consumidores quanto o dos produtores. Quando um consumidor paga um dólar a mais a um produtor por causa de um preço monopolista, sua situação piora em um dólar e a do produtor melhora no mesmo montante. Essa transferência dos consumidores do bem para os proprietários do monopólio não afeta o excedente total do mercado, a soma dos excedentes do consumidor e do produtor. Em outras palavras, o lucro monopolista por si só não representa uma redução do tamanho do bolo econômico, representa apenas uma fatia maior para os produtores e uma fatia menor para os consumidores. A menos que os consumidores sejam, por algum motivo, mais merecedores do que os produtores um julgamento que está além dos domínios da eficiência econômica, o lucro do monopólio não representa um problema social. O problema nos mercados monopolizados surge porque a empresa produz e vende uma quantidade inferior ao nível que maximiza o excedente total. O peso morto mede quanto o bolo econômico se reduziu como resultado disso. Essa ineficiência está ligada ao preço elevado do monopólio, os consumidores compram menos unidades quando a empresa eleva o preço para além do custo marginal. Mas tenha em mente que o lucro obtido sobre as unidades que continuarão a ser vendidas não é o problema. O problema decorre da ineficiência de produzir e vender menos unidades do produto. Em outras palavras, se o preço elevado do monopólio não desencoraja-se à compra do bem por alguns consumidores, elevaria o excedente do produtor exatamente no mesmo montante em que reduziria o excedente do consumidor, deixando o excedente total no mesmo nível que poderia ser atingido por um planejador social benevolente. Entretanto, há uma possível exceção a essa conclusão. Suponhamos que uma empresa monopolista tenha que incorrer em custos adicionais para manter sua posição monopolista. Por exemplo, uma empresa monopolista criada pelo governo pode precisar contratar lobistas para convencer os legisladores a manter o monopólio. Neste caso, ela pode usar parte de seus lucros monopolistas para pagar esses custos adicionais. Neste caso, a perda social do monopólio incluirá tanto esses custos quanto o peso morto resultante de um preço superior ao custo marginal. Política pública quanto aos monopólios. Vimos que os monopólios, ao contrário dos mercados competitivos, falham na alocação eficiente de recursos. Os monopólios produzem menos do que a quantidade de produto socialmente desejável e, com isso, cobram preços superiores ao custo marginal. Os formuladores de políticas do governo podem reagir ao problema dos monopólios de quatro maneiras, tentando tornar as indústrias monopolizadas mais competitivas. Regulamentando o comportamento dos monopólios. Transformando alguns monopólios privados em empresas públicas. Não fazendo nada. Aumento da competição com as leis antitruste. Se a Coca-Cola e a Pepsi-Cola quisessem se fundir, a transação seria minuciosamente analisada pelo governo federal antes de ser realizada. Os advogados e economistas do Departamento de Justiça poderiam concluir que a fusão destas duas grandes empresas de bebidas tornaria o mercado americano de refrigerante substancialmente menos competitivo e, consequentemente, reduziria o bem-estar econômico do país como um todo. Nesse caso, o Departamento de Justiça contestaria a fusão na corte e, se o juiz concordasse com as conclusões, as duas empresas seriam impedidas de se fundirem. Foi exatamente este tipo de contestação que impediu que a Microsoft, a gigante do software, comprasse a Intuit em 1994. O poder do governo sobre a indústria privada provém da legislação antitruste, um conjunto de leis que tem por objetivo limitar o poder dos monopólios. A primeira e mais importante destas leis foi a Lei Antitrust Sherman que o Congresso aprovou em 1890 para reduzir o poder de mercado dos grandes e poderosos trustes que eram vistos como os dominadores da economia naquela época. A Lei Clayton, de 1914, reforçou os poderes do governo e autorizou processos judiciais privados. Como colocou a Suprema Corte dos Estados Unidos em uma ocasião, as leis antitruste são, uma carta abrangente de liberdade econômica que tem por objetivo preservar a competição livre e restrita como regra de comércio. A legislação antitruste proporciona ao governo diversos meios para promover a competição. Elas permitem que o governo impeça fusões como a nossa fusão hipotética entre a Coca-Cola e a Pepsi-Cola. Também permitem que o governo desmembre empresas. Em 1984, por exemplo, o governo dividiu a AT&T, a grande empresa de telecomunicações, em oito empresas menores. Finalmente, a legislação antitruste impede que as empresas coordenem suas atividades de forma a tornar os mercados menos competitivos. Iremos discutir alguns usos da legislação antitruste no capítulo 16. A legislação antitruste tem tanto custos quanto benefícios. Às vezes as empresas se fundem não para reduzir a competição, mas para reduzir os custos através de uma produção conjunta mais eficiente. Esses benefícios das fusões são por vezes chamados de sinergias. Por exemplo, muitos bancos americanos se fundiram nos últimos anos e, combinando suas operações, conseguiram reduzir seus quadros administrativos. Se a legislação tem por objetivo aumentar o bem-estar social, o governo deve ser capaz de determinar quais fusões são desejáveis e quais não são. Ou seja, ele deve ser capaz de medir e comparar o benefício social das sinergias com o custo social da redução da concorrência. Os críticos das leis antitruste são céticos em relação à capacidade do governo de fazer a análise de custo-benefício necessária com precisão suficiente. Regulamentação. Outra maneira pela qual o governo lida com o problema do monopólio é pela regulamentação do comportamento dos monopolistas. Essa solução é comum no caso dos monopólios naturais como os das empresas de água e energia elétrica. Essas empresas não podem cobrar os preços que desejam. Em vez disso, há agências governamentais que regulamentam seus preços. Que preço o governo deve estabelecer para um monopólio natural? Esta pergunta não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista. Seria possível concluir que o preço deveria ser igual ao custo marginal do monopolista. Se o preço for igual ao custo marginal, os clientes comprarão a quantidade que maximiza o excedente total e a alocação de recursos será eficiente. Mas há, entretanto, dois problemas práticos com a determinação do preço pelo custo marginal como sistema de regulamentação. A primeira está ilustrada na figura 9. Os monopólios naturais têm, por definição, custo total médio decrescente. Como vimos no capítulo 13, quando o custo total médio é decrescente, o custo marginal é inferior ao custo total médio. Se os que fazem a regulamentação fixarem o preço de forma que ele seja igual ao custo marginal, o preço será inferior ao custo total médio e a empresa perderá dinheiro. Em vez de cobrar um preço tão baixo, a empresa monopolista simplesmente sairia do mercado. Figura 9. Determinação do preço pelo custo marginal para um monopólio natural. Como um monopólio natural tem custo total médio decrescente, o custo marginal é inferior ao custo total médio. Assim, se os que fazem a regulamentação exigirem que um monopólio natural cobre um preço igual ao custo marginal, o preço será inferior ao custo total médio e o monopólio perderá dinheiro. Os que fazem a regulamentação podem reagir a este problema de diversas maneiras, nenhuma das quais é perfeita. Uma maneira seria subsidiar o monopolista. Essencialmente, o governo arcaria com as perdas inerentes à determinação do preço pelo custo marginal. Mas para pagar pelo subsídio, o governo precisaria arrecadar dinheiro por meio dos impostos que têm seu próprio peso morto. Alternativamente, poderiam permitir que o monopolista cobra-se um preço superior ao custo marginal. Se o preço regulamentado for igual ao custo total médio, o monopolista terá lucro econômico igual a zero. Mas a determinação do preço gera peso morto porque o preço do monopolista deixa de refletir o custo marginal da produção do bem. Essencialmente, a determinação do preço pelo custo médio é como um imposto sobre o bem que o monopolista está vendendo. O segundo problema da determinação de preço pelo custo marginal como um sistema de regulamentação, e também da determinação do preço pelo custo médio, é que isso não dá ao monopolista qualquer incentivo à redução de custos. Cada empresa de um mercado competitivo tenta reduzir seus custos porque menores custos significam maiores lucros. Mas um monopolista regulamentado sabe que os que fazem a regulamentação reduziram os preços sempre que os custos caírem, e que ele não se beneficiará dos menores custos. Na prática, os responsáveis pela regulamentação lidam com este problema permitindo que os monopolistas fiquem com parte dos benefícios dos menores custos sob a forma de um lucro mais elevado, uma prática que exige desviar-se um pouco da determinação do preço pelo custo marginal. Propriedade pública. A terceira política usada pelo governo para lidar com os monopólios é a propriedade pública, ou seja, em vez de regulamentar um monopólio natural administrado por uma empresa privada, o próprio governo pode administrar o monopólio. Essa solução é comum em muitos países europeus, onde o governo é proprietário e operador de empresas de serviços públicos como as de telefonia, água e energia elétrica. Nos Estados Unidos, o governo administra o serviço postal. A entrega de correspondência registrada é muitas vezes considerada um monopólio natural. Os economistas costumam preferir a propriedade privada à propriedade pública dos monopólios naturais. A questão central está em como a propriedade da empresa afeta os custos de produção. Há um incentivo para que os proprietários privados mínimos em os custos desde que possam ficar com parte do benefício sobe a forma de lucros mais elevados. Se os administradores da empresa não estiverem sendo bem-sucedidos na redução dos custos, os proprietários os demitirão. Em comparação, se os burocratas do governo que administram um monopólio trabalharem mal, os perdedores serão os clientes e os contribuintes cujo único recurso é o sistema político. Os burocratas podem tornar-se um grupo de interesse especial e tentar bloquear reformas que objetivem reduzir custos. Em termos mais claros, como maneira de garantir que as empresas sejam bem administradas, a cabine eleitoral é menos confiável do que a motivação do lucro. Não fazer nada. Cada uma das políticas anteriores destinadas a reduzir o problema do monopólio tem suas desvantagens. Como resultado, alguns economistas argumentam que em muitos casos o melhor para o governo é não tentar remediar as ineficiências da determinação de preços monopolista. Eis aqui a avaliação do economista George Stigler que ganhou o prêmio Nobel por seu Ação Industrial publicada na Fortune Ciclope Cidia of Economics. Um famoso teorema em economia afirma que uma economia com empresas competitivas produzirá a maior renda possível a partir de um determinado estoque de recursos. Nenhuma economia real atende exatamente às condições do teorema e todas as economias reais ficam aquém da economia ideal, uma diferença chamada de falha do mercado. Entretanto, em minha opinião, o grau de falha do mercado da economia norte-americana é muito menor do que o de falha política decorrente das imperfeições das políticas econômicas encontradas nos sistemas políticos reais. Como essa citação deixa claro, determinar o papel apropriado do governo na economia requer tanto julgamentos políticos quanto julgamentos econômicos. Notícias. Transporte público e iniciativa privada. Em muitas cidades, o sistema de transporte coletivo de ônibus e metrô é um monopólio administrado pelo governo local. Mas qual será o melhor sistema? O sujeito da van, Vincent Cummins olha de dentro da van com os olhos atentos de um criminoso experiente. O centro do Brooklyn está calmo esta noite. Calmo demais. Veja se não há ninguém atrás de mim, grita ele no microfone de seu rádio, falando com um outro criminoso ao volante de uma van que acabou de passar por ele no sentido oposto da Livingston Street. Ele olha para os dois lados. Não há carros de polícia à vista. E também não vê nenhum dos costumeiros carros sem identificação. Cummins fica em silêncio por alguns instantes, ele acabou de ouvir pelo rádio que a polícia acabou de prender dois outros motoristas mas não consegue parar. Veja se não há ninguém atrás de mim, repete para o rádio enquanto encosta, implacável, no meio fio. Cinco segundos depois, o mal triunfa. Uma mulher de meia idade carregando uma sacola de compras entra na van. E Cummins se vai, impunemente. Sua nova vítima e os demais passageiros riem quando perguntamos por que estão andando nesse transporte ilegal. Que trouxa pagaria um dólar e cinquenta centavos para ficar em pé no ônibus ou no metrô quando aqui há um assento garantido por um dólar? Ao contrário dos motoristas de ônibus, os responsáveis pelas vans dão troco e aceitam dinheiro e as vans são mais frequentes a qualquer hora do dia. Levo uma hora para chegar em casa quando pego o ônibus, explica Cynthia Peters, uma enfermeira nascida em Trinidad. Quando trabalho até tarde tenho medo de esperar pelo ônibus no escuro e depois andar três quarteirões para chegar em casa. Com a van de Vincent, chego em casa em menos de meia hora. Ele me deixa na porta e espera que eu entre. Cummins preferiria não ser um fora da lei. Nascido em Barbados, ele dirige a Perua em período integral desde que um acidente o forçou a abrir mão de seu trabalho como ferramenteiro. Eu poderia viver da pensão por invalidez, diz, mas trabalhar é melhor. Ele preencha os requisitos do governo federal para operar um serviço de vans interestadual e passou anos tentando conseguir uma autorização para trabalhar na cidade. Sua solicitação, que incluía mais de 900 declarações de passageiros, grupos empresariais e líderes religiosos, foi aprovada pela Comissão Local de Táxis e Limus e Mise pelo Departamento de Transportes. O prefeito Giuliani o apoiava, mas neste verão o Conselho da cidade recusou seu pedido de licença, como vem fazendo há quatro anos. E é por isso que milhares de motoristas de transporte irregular trafegam pelo Brooklyn e pelo Queens fugindo da polícia. Os vereadores afirmam que estão tentando impedir que as vans causem acidentes e problemas de trânsito, embora ninguém que as utilize leve esses argumentos a sério. Vans com motoristas qualificados e segurados, como Cumins, não são mais perigosas nem causam mais problemas do que os táxis. Só representam perigo para o monopólio do transporte público cujos líderes sindicais vêm sendo bem-sucedidos na campanha contra elas. Os motoristas de vans refutaram dois mitos urbanos modernos, o de que o transporte coletivo causa prejuízo e o de que precisa ser um empreendimento público. Empreendedores como Cumins prosperam em outras cidades, Seul e Buenos Aires confiam plenamente nas empresas de ônibus privadas e lucrativas, e eles já fizeram de Nova York a líder mundial de transporte coletivo. Os primeiros bondes puxados a cavalo e trens elevados foram estabelecidos por empresas privadas. O primeiro metrô foi parcialmente financiado por um empréstimo do município, mas, de resto, era um empreendimento privado, construído e administrado com bom lucro quando as passagens custavam um níquel, o equivalente hoje a menos de um dólar. Mas os políticos de Nova York acabaram por afastar do negócio a maioria das empresas privadas, recusando-se a corrigir o preço das passagens pela inflação. Quando as empresas perderam dinheiro, em 1920, o prefeito John Willian se ofereceu para ensinalas a administrar o negócio. Ele prometeu que, se a cidade administrasse o metrô, ganharia dinheiro sem aumentar o preço e ainda libertaria os moradores da servidão, e da ditadura dos, avarentos monopólios do transporte. Mas as despesas aumentaram assim que o governo fundiu todas as operações privadas em um verdadeiro monopólio. A passagem, que foi de um níquel durante sete décadas de transporte privado, subiu 2.900% sob a administração pública, e hoje a Metropolitan Transportation Authority ainda consegue perder dois dólares por percurso. Enquanto isso, um motorista de van clandestina consegue prestar um serviço melhor a um preço mais baixo e ainda ter lucro. O transporte poderia voltar a ser lucrativo se dessem uma chance aos empreendedores, diz Daniel Beeklein, um economista da Universidade de Santa Clara, na Califórnia, e coautor de Kirby Heights, um novo livro sobre transporte coletivo publicado pela Brookings Institution. O governo provou que tem tanto a ver com a prestação de serviços de transporte público quanto com a produção de cereais matinais. Deveria concentrar-se no estabelecimento de novas regras de incentivo à competição para se encorajarem os operadores privados a fazer um investimento de longo prazo no atendimento regular a uma rota. Os pesquisadores da Brookings recomendam que lhe sejam vendidos direitos exclusivos para pegar passageiros em pontos determinados ao longo da rota. Com isso, os oportunistas eventuais não conseguiriam furar a fila e roubar clientes dos operadores fixos. Mas para encorajar a competição, haveria ao longo da rota paradas comuns onde os passageiros poderiam pegar qualquer van ou ônibus licenciado. Os elementos desse sistema já existem onde as vans estabeleceram informalmente suas próprias paradas separadas daquelas dos ônibus regulares, mas a Câmara Local está tentando eliminar esses concorrentes. Além de negar licenças a novos motoristas como Cumins, ela proibiu os motoristas veteranos que já têm licença de operar nas rotas dos ônibus. A menos que essas restrições sejam revertidas em juízo um processo em favor dos motoristas está sendo movido pelo Institute for Justice, um escritório de advocacia de interesse público em Washington, as vans só conseguirão competir com o transporte regularizado se forem contra a lei. Neste exato momento, apesar dos esforços da polícia e do sindicato dos trabalhadores em transportes, um predador em série como Cumins está atraindo mais uma vítima incauta, isso é desprevenida, ingênua. E ele pode até estar dando troco para uma nota de 5 dólares. Discriminação de preços. Até aqui, admitimos que a empresa monopolista cobra o mesmo de todos os clientes. Mas em muitos casos as empresas tentam vender o mesmo bem a diferentes clientes por preços diferentes, muito embora os custos de produção sejam os mesmos. Essa prática é chamada de discriminação de preços. Antes de discutirmos o comportamento de um monopolista que discrimina preços, devemos observar que essa discriminação não é possível quando um bem é vendido em um mercado competitivo, no qual existem muitas empresas que vendem o mesmo bem ao preço de mercado. Empresa alguma está disposta a cobrar um preço menor de qualquer cliente porque ela pode vender o quanto quiser ao preço de mercado. E, se alguma empresa tentar cobrar mais de um cliente, o cliente vai comprar de outra empresa. Para que uma empresa possa fazer discriminação de preços precisa ter algum poder de mercado. Discriminação de preços é a prática comercial de vender o mesmo bem por diferentes. Uma parábola sobre a determinação do preço. Para entendermos por que um monopolista poderia querer praticar discriminação de preços, vamos considerar um exemplo simples. Imagine que você é o presidente de uma editora, a rea da Lott Publishing Company. A autora de maior vendagem da editora acabou de escrever seu último romance. Para simplificarmos, vamos imaginar que você pague a autora 2 milhões de dólares pelo direito de publicação do livro. Vamos admitir ainda que o custo de impressão do livro seja zero. O lucro da rea da Lott, portanto, será a receita que obtiver com a venda do livro menos os 2 milhões de dólares pagos à autora. Dadas essas condições, como você, presidente da editora, decidiria o preço a ser cobrado pelo livro? O primeiro passo é estimar qual será a provável demanda pelo livro. O departamento de marketing da rea da Lott lhe diz que o livro atrairá dois tipos de leitores. Será atraente para os 100 mil fãs incondicionais da autora que estarão dispostos a pagar até 30 dólares pelo livro. Além disso, o livro poderá atrair cerca de 400 mil leitores menos entusiastas que estarão dispostos a pagar 5 dólares por ele. Qual o preço que maximiza o lucro da editora? Há dois preços a serem considerados. 30 dólares é o preço mais alto que a rea da Lott pode cobrar e, assim, vender o livro aos 100 mil fãs incondicionais. E 5 dólares é o maior preço que pode cobrar e que permitiria vender o livro para todo o mercado de 500 mil leitores em potencial. O problema a ser resolvido pela rea da Lott é uma simples questão de aritmética. Ao preço de 30 dólares, a empresa venderá 100 mil exemplares do livro, a receita será de 3 milhões de dólares e o lucro será de 1 milhões de dólares. Ao preço de 5 dólares, venderá 500 mil exemplares, a receita será de 2,5 milhões de dólares e o lucro será de 500 milhares de dólares. Assim, a rea da Lott maximiza seu lucro cobrando 30 dólares e abrindo mão da oportunidade de vender aos 400 mil leitores menos entusiastas. Observe que a decisão da editora gera um peso morto. Há 400 mil leitores dispostos a pagar 5 dólares pelo livro e o custo marginal para atendê-los a zero. Assim, são perdidos 2 milhões de dólares de excedente total quando a rea da Lott cobra o preço mais elevado. Esse peso morto é a habitual ineficiência que surge sempre que um monopolista cobra um preço superior ao custo marginal. Suponhamos agora que o departamento de marketing da rea da Lott faça uma importante descoberta, os dois grupos de leitores se localizam em mercados separados. Todos os fãs incondicionais vivem na Austrália, enquanto os demais leitores vivem nos Estados Unidos. Além disso, é difícil para os leitores que vivem em um país comprar livros no outro. De que forma essa descoberta afeta a estratégia de marketing da editora? Neste caso, a empresa pode lucrar ainda mais. Ela pode cobrar 30 dólares por livro dos 100 mil leitores australianos. E pode cobrar 5 dólares por livro dos 400 mil leitores norte-americanos. Neste caso, a receita será de 3 milhões de dólares na Austrália e de 2 milhões de dólares nos Estados Unidos, em um total de 5 milhões de dólares. O lucro será, então, de 3 milhões de dólares, que é substancialmente maior do que 1 milhões de dólares que a empresa poderia ganhar cobrando o mesmo preço de 30 dólares de todos os clientes. Não é de surpreender que a rea da lote opte por seguir a estratégia de discriminação de preços. Embora a história da rea da lote seja hipotética, descreve com precisão as práticas comerciais de muitas editoras. Os livros-texto, por exemplo, costumam ser vendidos a preços mais baixos na Europa do que nos Estados Unidos. Ainda mais importante é o diferencial de preço entre os livros de capa dura e as bruxuras. Quando uma editora tem um novo romance, lança inicialmente uma edição cara, de capa dura e, mais tarde, lança uma edição mais barata, em bruxura. A diferença de preço entre as duas edições supera em muito a diferença dos custos de impressão. O objetivo do editor é igual ao do nosso exemplo. Ao vender a versão em capa dura aos fãs incondicionais e a bruxura aos leitores menos entusiastas, a editora pratica a discriminação de preços e aumenta seu lucro. A moral da história Como qualquer parábola, a história da editora rea da lote é uma maneira especial de exprimir um pensamento. Mas também, como qualquer parábola, ensina algumas lições importantes e gerais. Neste caso, há três lições a aprender sobre a discriminação de preços. A primeira e mais óbvia é que a discriminação de preços é uma estratégia racional para a maximização dos lucros monopolistas. Em outras palavras, ao cobrar diferentes preços de diferentes clientes, um monopolista pode aumentar seu lucro. Essencialmente, um monopolista discriminador de preços cobra de cada cliente um preço mais próximo da disposição dele para pagar do que seria possível com um preço único para todos os clientes. A segunda lição é que a discriminação de preços exige a separação dos compradores segundo sua disposição para pagar. Em nosso exemplo, os clientes estavam separados geograficamente. Mas os monopolistas por vezes escolhem outras diferenças, como idade ou renda, para distinguir os clientes. Um corolário desta segunda lição é que certas forças do mercado podem impedir as empresas de praticar discriminação de preços. Mais especificamente, uma dessas forças é a arbitragem, o processo de comprar um bem em um mercado a um preço baixo e vendê-lo em outro mercado a um preço mais elevado, a fim de obter lucro com a diferença entre os preços. Em nosso exemplo, suponhamos que as livrarias da Austrália possam comprar o livro nos Estados Unidos e revendê-lo aos leitores australianos. Essa arbitragem impediria que a rea da lote prática-se discriminação de preços porque australiano algum compraria o livro ao preço mais elevado. A terceira lição de nossa parábola talvez seja a mais surpreendente, a discriminação de preços pode aumentar o bem-estar econômico. Lembre-se de que surge um peso morto quando a rea da lote cobra um só preço de 30 dólares, já que os 400 mil leitores menos entusiastas acabam não comprando o livro, muito embora lhe atribuam um valor superior ao custo marginal de produção. Em comparação, quando a rea da lote pratica discriminação de preços, todos os leitores acabam por comprar o livro e o resultado é eficiente. Assim, a discriminação de preços pode eliminar a ineficiência inerente à determinação de preços monopolista. Observe que o aumento do bem-estar decorrente da discriminação de preços aparece como um maior excedente do produtor, e não como um maior excedente do consumidor. Em nosso exemplo, os consumidores não ficam em melhor situação por ter comprado o livro, o preço que pagaram é exatamente igual ao valor que atribuem ao livro, de modo que eles não obtêm nenhum excedente do consumidor. Todo o aumento do excedente total decorrente da discriminação de preço é recebido pela rea da lote sobe a forma de lucro maior. Análise da discriminação de preços Vamos analisar mais formalmente como a discriminação de preços afeta o bem-estar econômico. Começaremos admitindo que o monopolista possa praticar discriminação de preços com perfeição. A discriminação de preços perfeita descreve uma situação em que o monopolista conhece exatamente a disposição para pagar de cada cliente e pode cobrar de cada comprador um preço diferente. Neste caso, o monopolista cobra de cada cliente exatamente sua disposição para pagar e obtém o excedente total em cada transação. A figura 10 mostra os excedentes do produtor e do consumidor com e sem discriminação de preços. Sem discriminação de preços, a empresa cobra um único preço, superior ao custo marginal, como mostra o painel, a Como alguns compradores em potencial que atribuem ao bem-valor superior ao custo marginal não o compram devido ao alto preço cobrado, o monopólio causa um peso morto. Mas quando uma empresa pode discriminar preços perfeitamente, como no painel B, cada um dos compradores que atribui ao bem um valor superior ao custo marginal o compra e paga por ele um preço igual à sua disposição para pagar. Todas as transações mutuamente benéficas se realizam, não há peso morto e a totalidade do excedente formado pelo mercado vai para o produtor monopolista sobe a forma de lucro. Figura 10. Bem-estar com e sem discriminação de preços. O painel A mostra um monopolista que cobra o mesmo preço de todos os clientes. O excedente total nesse mercado é igual à soma do lucro, excedente do produtor, e do excedente do consumidor. O painel B mostra um monopolista que pode praticar discriminação de preços perfeita. Como o excedente do consumidor é igual a zero, o excedente total agora é igual ao lucro da empresa. Comparando estes dois painéis podemos ver que a discriminação de preços perfeita aumenta o lucro e o excedente total e reduz o excedente do consumidor. É claro que, na realidade, a discriminação de preços não é perfeita. Os clientes não entram nas lojas com tabuletas anunciando sua disposição para pagar. Em vez disso, as empresas praticam discriminação de preços dividindo as pessoas em grupos, jovens e velhos, os que compram durante a semana e os que compram em finais de semana, norte-americanos e australianos e assim por diante. Ao contrário do que ocorreu em nossa parábola da Redalot, os clientes dentro de cada grupo vão diferir entre si na sua disposição para pagar pelo produto, fazendo com que a discriminação de preços perfeita seja impossível. Como essa discriminação de preços imperfeita afeta o bem-estar? A análise desses esquemas de determinação de preços é bastante complicada e o fato é que não há uma resposta geral para essa pergunta. Comparada ao resultado do monopólio com preço único, a discriminação de preços imperfeita pode aumentar, reduzir ou deixar inalterado o excedente total de um mercado. A única conclusão certa é que a discriminação de preço aumenta o lucro do monopolista, caso contrário, a empresa optaria por cobrar o mesmo preço de todos os clientes. Exemplos de discriminação de preços. As empresas em nossa economia usam diversas estratégias comerciais para cobrar preços diferentes de clientes diferentes. Agora que entendemos a economia da discriminação de preços, vamos ver alguns exemplos. Ingressos de cinema. Muitos cinemas cobram preços mais baixos pelos ingressos de crianças e idosos do que dos demais frequentadores. Isso seria difícil de explicar em um mercado competitivo, em que o preço é igual ao custo marginal, e o custo marginal de oferecer um assento a uma criança ou um idoso é o mesmo de oferecer um assento para outra pessoa qualquer. Mas esse fato pode ser facilmente explicado se os cinemas tiverem algum poder de monopólio local e se as crianças e idosos tiverem uma menor disposição para pagar por um ingresso. Neste caso, os cinemas aumentam seus lucros por meio da discriminação de preços. Preços das passagens aéreas. Os assentos em aviões são vendidos a muitos preços diferentes. A maioria das companhias aéreas norte-americanas cobra um preço menor por uma passagem de ida e volta entre duas cidades se o viajante passar a noite de sábado na cidade de destino. Isso pode parecer estranho à primeira vista. Que diferença pode fazer para a companhia aérea um passageiro pernoitar no sábado na cidade de destino? O motivo é que essa regra é uma maneira de separar os que viajam a negócios dos demais. Um passageiro em viagem de negócios tem alta disposição para pagar e provavelmente não vai querer passar a noite de sábado na cidade para onde foi. Por outro lado, um passageiro que esteja viajando por motivos pessoais tem menor disposição para pagar e maior probabilidade de estar disposto a pernoitar no sábado na cidade de destino. Assim, as companhias aéreas conseguem praticar discriminação de preços cobrando um preço menor dos passageiros que passam a noite de sábado na cidade de destino. Cupons de desconto. Muitas empresas fornecem cupons de desconto ao público por meio de jornais e revistas. Basta que o comprador recorte o cupom para obter um desconto de, por exemplo, 50 centavos em sua próxima compra. Por que as empresas oferecem esses cupons? Por que simplesmente não reduzem o preço do produto em 50 centavos? A resposta é que os cupons permitem que as empresas façam discriminação de preços. Elas sabem que nem todos os clientes estão dispostos a gastar seu tempo recortando os cupons. Além disso, a disposição para recortar os cupons está relacionada à disposição do cliente para pagar pelo bem. É pouco provável que uma executiva rica e ocupada esteja disposta a gastar seu tempo recortando cupons do jornal. Ela provavelmente estará disposta a pagar um preço mais elevado por muitos bens. Alguém que esteja desempregado tem maior disposição para recortar cupons e menor disposição para pagar. Assim, cobrando um preço menor apenas dos clientes que recortam cupons, as empresas podem praticar a discriminação de preços com sucesso. Ajuda financeira Muitas faculdades e universidades concedem ajuda financeira sob a forma de bolsas de estudo a estudantes necessitados. Essa política pode ser vista como uma espécie de discriminação de preços. Estudantes ricos têm mais recursos financeiros e, portanto, maior disposição para pagar do que os estudantes necessitados. Cobrando anuidades elevadas e oferecendo seletivamente ajuda financeira, as escolas cobram dos alunos preços baseados no valor que eles atribuem ao estudo. Esse comportamento é semelhante ao de qualquer monopolista que pratica discriminação de preços. Descontos por quantidade Até aqui, em nossos exemplos de discriminação de preços, o monopolista cobra diferentes preços de clientes diferentes. Mas em alguns casos os monopolistas praticam discriminação de preços cobrando diferentes preços do mesmo cliente por diferentes unidades que o cliente compra. Por exemplo, muitas empresas oferecem preços menores a clientes que compram grandes quantidades. Uma padaria poderia cobrar 50 centavos por uma rosquinha e 5 dólares por uma dúzia delas. Isso é uma forma de discriminação de preços porque o cliente paga um preço maior pela primeira unidade comprada do que pela décima segunda. Os descontos por quantidade são, em muitos casos, uma forma bem-sucedida de discriminação de preços porque a disposição de um cliente para pagar por uma unidade adicional diminui à medida que ele compra mais unidades. Notícias Porque as pessoas pagam mais do que os cachorros. O economista Halvarian discute um exemplo clássico de discriminação de preços. Um grande fator na determinação de preços de medicamentos controlados, localização, localização, localização. Os medicamentos controlados tomaram caráter político. Al Gore criticou recentemente o fabricante do medicamento para artrite Lodini por vender a 108 dólares a posologia para um mês quando receitado para humanos e a 38 dólares quando receitado para cães. E não é só a vantagem para os cães que está incomodando os políticos, as diferenças internacionais de preços dos medicamentos são outro ponto de conflito. O Congresso aprovou recentemente uma medida que permite que os farmacêuticos importem medicamentos controlados de países onde eles são vendidos por preços substancialmente inferiores aos praticados nos Estados Unidos. Cobrar preços diferentes quando os produtos são para humanos e quando são para animais ou preços diferentes de consumidores em diferentes países é o que os economistas chamam de discriminação de preços de terceiro grau. É uma prática comum entre os laboratórios farmacêuticos. A posologia para um mês do antidepressivo Zoloft é vendido por 29,74 dólares na Áustria, 32,91 dólares em Luxemburgo, 40,97 dólares no México e 64,67 dólares nos Estados Unidos. Esse tipo de determinação de preços diferenciada é motivado, em parte pela estrutura de custos dos laboratórios farmacêuticos e, em parte, pelas diferenças de poder de barganha. Pode custar milhões de dólares pesquisar, desenvolver, testar e colocar no mercado um novo medicamento. Uma vez que se incorreu nesses custos fixos, contudo, produzir realmente o medicamento pode custar muito pouco. Como o preço de mercado é frequentemente muito superior ao custo marginal de produção, sempre há a tentação de reduzir os preços para gerar incrementos de vendas e de lucros. O problema é que cortar os preços indiscriminadamente tende a reduzir os rendimentos. A estratégia natural é cortar os preços seletivamente e estabelecer preços diferentes para mercados diferentes. Os medicamentos para humanos geralmente vendem mais do que os medicamentos para animais. Os medicamentos em países ricos tendem a custar mais do que os medicamentos em países pobres. Uma dose diária do medicamento para AIDS PLC é vendida por 18 dólares nos Estados Unidos e 9 dólares em Uganda, enquanto a de um genérico semelhante é vendida por 1 dólar e 50 centavos no Brasil. Mesmo a 9 dólares por dose, o laboratório farmacêutico obtém um lucro com um aumento nas vendas. Mas, se o medicamento fosse vendido a 9 dólares para todos, os lucros seriam substancialmente menores do que sob a determinação de preços diferenciada. Os Estados Unidos acabam pagando mais pelos medicamentos porque o país é muito mais rico do que o resto do mundo e tende a gastar uma grande parcela dessa riqueza em serviços de saúde. Além disso, na maioria dos países, um único órgão governamental prestador de serviços de saúde negocia os preços dos medicamentos. O sistema de saúde norte-americano é muito mais fragmentado, o que tende a reduzir o poder de barganha dos prestadores de serviços de saúde na negociação dos preços dos medicamentos. A discriminação de preços não é popular entre os consumidores, especialmente aqueles que pagam preços mais altos. O que a economia tem a dizer sobre esse tipo de determinação de preços diferenciada? Será que ela é boa ou ruim? Para responder a essas perguntas precisamos perguntar que preço prevaleceria se só um preço pudesse ser cobrado. Imagine que haja apenas dois países envolvidos, os Estados Unidos e Uganda, e que o PLC seja vendido a 18 dólares nos Estados Unidos e a 9 dólares em Uganda. Se o laboratório farmacêutico cobra-se o mesmo preço nos dois países, qual seria ele? Neste caso, é muito provável que estivesse mais próximo de 18 dólares do que de 9 dólares. É verdade que as vendas caíram consideravelmente em Uganda, mas essa perda de receita seria muito pequena se comparada à que haveria nos Estados Unidos se o preço fosse próximo de 9 dólares, já que o mercado norte-americano é muito maior. Neste caso, um preço fixo deixaria os ugandenses em situação muito pior e pouco faria para beneficiar os norte-americanos. Mas a situação poderia ser diferente. Imagine um medicamento para evitar a malária que muitas pessoas poderiam comprar em Uganda a 2 dólares a dose e poucas pessoas nos Estados Unidos poderiam comprar a 10 dólares a dose. Se o mercado ugandense fosse 5 vezes maior do que o norte-americano e se o laboratório farmacêutico só pudesse cobrar um preço, ele teria receita maior se fixasse esse preço em 2 dólares. Se o custo de produção do medicamento fosse suficientemente baixo, esse preço também seria o mais lucrativo. A pergunta crítica, do ponto de vista econômico, é se é a determinação de preços diferenciada ou o preço fixo que faz com que o maior número de pessoas obtenha os medicamentos. No caso do medicamento para AIDS, a determinação de preços diferenciada leva a um consumo total maior, no caso do medicamento para evitar a malária, é o contrário. Não há uma resposta simples para a questão de a discriminação de preços ser uma coisa genericamente boa ou ruim. Ela tende a gerar maiores receitas que podem ser revertidas para pesquisa e desenvolvimento, o que cria maiores incentivos ao investimento no desenvolvimento de medicamentos. Quando permite que se atenda a mercados que do contrário seriam ignorados, a discriminação de preços tende a ser socialmente útil. Mas, se a determinação de preços diferenciada é apenas uma desculpa para aumentar preços que, do contrário, seriam baixos, então ela deixa de ser recomendável. Conclusão, a prevalência dos monopólios. Este capítulo discutiu o comportamento de empresas que têm controle sobre os preços que cobram. Vimos que essas empresas se comportam muito diferentemente das empresas competitivas que estudamos no capítulo anterior. A tabela 2 apresenta resumidamente algumas das semelhanças e diferenças entre os mercados competitivos e monopolistas. Do ponto de vista da política pública, um resultado crucial é que os monopolistas produzem menos do que a quantidade socialmente eficiente e cobram preços superiores ao custo marginal. Como resultado, eles geram um peso morto. Em alguns casos essas ineficiências podem ser atenuadas por meio da discriminação de preços por parte do monopolista, mas em outros os formuladores de políticas do governo precisam adotar uma postura ativa. Até que ponto os problemas do monopólio predominam? Essa pergunta tem duas respostas. Em certo sentido, os monopólios são comuns. A maioria das empresas tem algum controle sobre os preços que cobram. Elas não são obrigadas a cobrar o preço de mercado por seus produtos porque eles não são exatamente idênticos aos ofertados por outras empresas. Um Ford Taurus não é idêntico a um Toyota Curry. O sorvete da Ben Indigere não é idêntico ao da Breyer. Todos esses bens têm curvas de demanda com inclinação descendente, o que confere a cada produtor um certo grau de poder de monopólio. No entanto, as empresas com poder de monopólio substancial são bastante raras. Poucos bens são realmente únicos. A maioria tem substitutos que, ainda que não sejam exatamente idênticos, são bastante similares. A Ben Indigere pode aumentar um pouco o preço de seus sorvetes sem perder a totalidade de suas vendas, mas se o preço aumentar demais, as vendas cairão substancialmente. No fim, o poder de monopólio é uma questão de grau. Em verdade que muitas empresas têm algum poder de monopólio e também que seu poder de monopólio é normalmente limitado. Nestes casos, não erraremos muito se assumirmos que essas empresas operam em mercados competitivos, ainda que não seja exatamente este o caso. Tabela 2. Competição versus monopólio, uma comparação resumida. Semelhanças. O objetivo de ambas as empresas em competição e em monopólio é maximizar o lucro. A regra de maximização para ambas se dá o que acontece quando a RMG é igual a CMG. Tanto a empresa em mercado competitivo, quanto a empresa monopolística podem obter lucros econômicos no curto prazo. Vejamos agora as diferenças. No mercado competitivo, a receita marginal igual a preço. No mercado monopolista, a receita marginal é menor que o preço. No mercado competitivo, o preço é igual ao custo marginal. No mercado de monopólio, o preço é maior que o custo marginal. O mercado competitivo produz uma quantidade de produto que maximiza o bem-estar. O monopólio não produz uma quantidade de produto que maximiza o bem-estar. No mercado competitivo, existe entrada no longo prazo. No monopólio, não existe entrada no longo prazo. O mercado competitivo não pode obter lucro econômico no longo prazo. O mercado monopolístico pode obter lucro econômico no longo prazo. O mercado competitivo não consegue praticar discriminação de preços. O mercado monopolístico consegue praticar discriminação de preços. Resumo. Um monopolista é uma empresa que é a única vendedora em seu mercado. Um monopólio surge quando uma única empresa detém um recurso-chave, quando o governo concede a uma empresa direito exclusivo de produzir um bem ou quando uma só empresa pode suprir o mercado inteiro a um custo menor do que o que poderia ser atingido por duas ou mais empresas. Como um monopolista é o único produtor de seu mercado, ele se defronta com uma curva de demanda de inclinação descendente para o seu produto. Quando um monopolista aumenta a produção em uma unidade, o preço de seu produto diminui, o que reduz o montante da receita obtida sobre todas as unidades produzidas e vendidas. Como resultado, a receita marginal é sempre inferior ao preço do bem. Da mesma forma que uma empresa competitiva, uma empresa monopolista maximiza seus lucros produzindo a quantidade em que a receita marginal é igual ao custo marginal. O monopólio então escolhe o preço coerente com essa quantidade demandada. Diferentemente do que ocorre com uma empresa competitiva, o preço de um monopolista excede a sua receita marginal, de modo que o preço é maior do que o custo marginal. O nível de produção que maximiza o lucro de um monopolista é inferior ao nível que maximiza a soma dos excedentes do consumidor e do produtor. Ou seja, quando o monopolista cobra um preço superior ao custo marginal, alguns clientes que atribuem ao bem valor superior ao custo de produção não o compram. Como resultado, o monopólio provoca um peso morto similar àquele provocado pelos impostos. Os formuladores de políticas podem reagir à ineficiência do comportamento monopolista de quatro maneiras. Podem usar a legislação antitruste para tentar tornar a indústria mais competitiva. Podem regulamentar os preços cobrados pelo monopolista. Podem transformar o monopolista em uma empresa administrada pelo governo. Ou, se a falha de mercado for considerada pequena se comparada às imperfeições inevitáveis das políticas, podem não fazer nada. Os monopolistas frequentemente aumentam seus lucros cobrando preços diferentes pelo mesmo bem com base na disposição para pagar dos compradores. Essa prática de discriminação de preços pode aumentar o bem-estar econômico ao fazer com que o bem chegue a alguns consumidores que, caso contrário, não o comprariam. No caso extremo da discriminação de preços perfeita, as perdas causadas pelo peso morto do monopólio são completamente eliminadas. De maneira mais geral, quando a discriminação de preços é imperfeita, pode aumentar ou diminuir o bem-estar econômico em comparação com o resultado quando o preço do monopolista é único.